Lá que você vai ver como é que é Guarapari Vai ver, oi, nega, vai ver Só pra você viver aquele encanto que eu vivi Vai ver, oi, nega, vai ver Tem morena requebrando no salão do Silveira Tem sereia espreguiçando na raiz da caçanheira Pescaria o dia inteiro, carangueira e camarão Ó, tem rádio de idade até na pinga com limão Vai! Lá que você vai ver como é que é Guarapari Vai ver, oi, nega, vai ver Só pra você viver aquele encanto que eu vivi Vai ver, oi, nega, vai ver Do outro lado vem a praia onde a gente vai curar Muita coisa que o remédio não consegue aliviar Vem areia milagrosa pra lá de medicinal Já se cura reumatismo até em perna de pau Oi! Oi! Lá que você vai ver como é que é Guarapari Vai ver, oi, nega, vai ver Vá pra você viver aquele encanto que eu vivi Vai ver, oi, nega, vai ver Valoruda Mostra-ººººººººººººººººººººº Obrigado.